Seu bairro em 5 capítulos. Oferecimento Prefeitura de Uberlândia, uma cidade educadora. A pergunta de hoje é, você sabe o que é FIB? Não. FIB não. Ah, sei não. Nem vem a cabeça? Ah, bem que até já ouvi falar muito disso aí, mano. Também não. Não. Nem pensa? Não. Mas você não sabe o que é FIB? Não. Então vamos à resposta. FIB é uma pesquisa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que mede o índice de felicidade interna bruta, especificamente no bairro Luizote de Freitas. Na pesquisa, foram entrevistadas 400 pessoas, onde homens e mulheres, numa faixa etária a partir de 16 anos, puderam opinar sobre saúde, qualidade de vida, educação, bem-estar, proteção ambiental e outros temas. Nós vivemos de forma extremamente acelerada em busca do ter, queremos cada vez mais. E esse é um projeto voltado para o seixo, ou seja, para o coração das pessoas. Uberlândia é a terra fértil, né? Uberlândia é a primeira cidade de Minas com esse projeto. Hoje já é crescente na Inglaterra, no Canadá, então nós não temos dúvida que aqui é um solo que vai prosperar. Agora, é uma mudança de cultura, nós não podemos ter pressa na implementação desse projeto. Já que o assunto é felicidade, dá para perceber que aqui no Luizote, a felicidade paire nos lares. Seu Francisco é goiano de Cachoeira Dourada, mas há 26 anos escolheu o maior bairro da Zona Oeste para viver. E aqui debaixo de uma árvore, no balanço da rede, curtir a vida de forma tranquila. Aqui é um lugar muito abençoado. Aqui a gente ora, eu sinto a presença de Deus aqui. Então, eu gosto aqui, eu zelo dessa área. E em nome de Jesus, Deus vai me dar força para me zelar mais. Porque isso aqui não é só para mim, é para todos filhos de Deus, né? Já que o assunto é felicidade aqui no bairro Luizote Freitas, olha só. Vó brincando com a criança na praça. Aqui, por exemplo, a tranquilidade é o que responde as pessoas. Olha só, pessoas namorando, conversando, idosos passeando. É sim, esse é o Luizote Freitas. Agora, o mais curioso que nós encontramos nessa matéria é que, por trás deste tapete, improvisado para tampar o sol, nós encontramos um grupo de amigos. que, nas tardes aqui do Luizote Freitas, tiram o tempo que restam para jogarem cartas e, lógico, se divertirem e colocarem o papo em dia. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Todos os dias é assim? Todos os dias. Sempre essa reunião com os amigos? É, sempre essa reunião e brincando aqui. Luizote Freitas é um bairro bom? É ótimo. É? E o senhor? Luizote Freitas é um bairro bom? É ótimo. Mói muitos anos aqui. Tranquilo? Tranquilo. Bom para se divertir? Bom. E os amigos, como é que é? A mulher bonita. Ah, a mulher bonita também. É. A alegria aqui é o que não falta. É, não. Não falta não. Todo dia. Vou começar com outra aqui. Qual que é o nome do senhor? José. Seu José, todos os dias o encontro da tarde é aqui. Todo dia, todos os dias. O senhor sempre acerta aí no jogo ou como é que é o jogo do senhor? Nós, de vez em quando, ganha, perde. Aqui é o truco. Nós jogamos aqui. Tem que aprender a perder e ganhar. É, aqui a dupla que perder levanta entre outros dois. Pois é, bom. Estou aqui com outra aqui também. Vou até improvisar aqui. Olha só, tem esse tapete aqui. Qual que é o nome do senhor? É Moacir. Senhor Moacir, Luizote Freitas para o senhor. O que que representa? Muito bom. Muito bacana. Só amigo nós temos aqui. Só alegria? Alegria. Aqui não tem tempo a tristeza. Não, não, não. Aqui é só alegria. Quem não conhece ainda essa alegria do bairro, faça um convite pessoal em casa. É, faz um convite. Vem passear conosco aqui. Me fala uma coisa, quando falam em Luizote Freitas para o senhor, o que que vem à cabeça? Alegria, felicidade? Graças a Deus, com quatro anos que eu estou morando aqui, eu estou satisfeito. Muito alegre. Estou alegre, satisfeito. Tem amigo demais aqui, tudo bom. Tudo beleza, gente boa. Não tem tempo para reclamar de forma alguma? Não, nada, nada. Tudo isso. É o Luizote de Freitas, um bairro onde a prefeitura instalou o FIB, Felicidade Interna Bruta, para medir isso, a alegria e o grau de satisfação das pessoas que aqui moram. Principalmente como esse grupo de amigos, que nas tardes aqui no Luizote, para eles não tem sol, não tem calor, simplesmente eles se encontram para jogar e fazer o que mais gosta, colocarem a conversa em dia. Obrigado. 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 Obrigado.